O TVZ hoje recebendo a nossa rainha, Daniela Mercury, minha amiga, querida, minha musa, master. Ah, é demais, né? Você é musa dessa mulher espetacular, assim, é tudo. Não, vem cá, o pessoal de casa tá amando o programa, estão interagindo super com a gente. E mandaram uma pergunta pra você, no telão. Ai, ai, ai. Olha a Erika dobrada, te amo, Erika, minha fã. Rainha, qual foi o seu maior sonho realizado na música? Olha, Pretinha, eu não me imaginava nem ser cantora. Então, cada coisa que aconteceu comigo, ser primeira cantora a segurar um trio grande, conseguir me tornar uma artista que dançava e cantava. De cantar com as pessoas que eu amo, eu tive que citar todos os principais ídolos meus, né? Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano, Gil, Gal, Betânia, Rita, né? Cantar com, acho que já cantei com o Djavan, com o Renato Russo, com o Cássia Heller, com o Alceu Valença, Geraldinho Azevedo. Essa turma com a Elba, muita gente que eu amo muito. Cada um era um pedacinho do sonho. Vamos dizer que esse sonho é fragmentado, né? Sim, sim. Acho que não tem nada mais espetacular do que encontrar com quem a gente sempre admirou e que a gente nunca imaginou que a música ia chegar nos aproximados. Sim, com certeza. Cantar com ele, sabe? Eu entendo, é tipo, agora eu canto com você, assim. Quando eu cantei com o Roberto, era uma música que eu cantava desde pequena, mas na hora minha mão tremia tanto. Imagina cantar com o Rei, gente. É, eu estava até tranquila, mas na hora, eu tenho tanto. Eu cheguei a pedir para cantar de novo. Ai, meu Deus. Imagina, uma música que eu cantava não sei quantas vezes, né? Então, assim, o sonho, eu digo assim, a alegria, a realização da gente, né? Os sonhos vão sendo a parte dessa alegria conquistada dia a dia, né? Todo dia a gente tem um pouquinho, porque a gente está fazendo o que a gente ama. Sim. E esses sonhos vão se realizando. Aí encontro com o Gil, canto com ele. E aí fiz Caetano, quando Caetano, Gil e Gal gravaram composições, meninas. Isso foi assim. Ah! Proibido carnaval, Caetano. Ai, eu amo essa música. Amo, amo, amo. Porque eu compus e Caetano adorou e topou cantar comigo. Quer dizer, uma música que eu compus. E é linda a gravação. De Deus de Alá, de Gilberto Gil, que eu fiz pra Gil, pra homenagear seu pai, né? Que ele é um jeixá junto com o Sabaeg. Linda também, que eu adoro, né? Eu posso falar que a música era minha, né? Mas não, mas... E quando o carnaval chegar, que Gal gravou comigo, e eu tenho o áudio dela, que ela disse, adorei sua música e topou gravar um frevo, em homenagem a Moraes e a ela. Sim. E aí, eu não conseguia me conter de felicidade. De felicidade, de um sonho. Aí era... Deixa eu dizer assim, meu Deus! Compositora maravilhosa. Aí é demais também, né? Aí nem saiu, nem cheguei a nem imaginar. Nem sonhou, né? Mas realizou. Isso é que importa. Maravilhoso. Isso é que importa. É, a gente tem que agradecer todo dia mesmo, de estar fazendo o que a gente ama. Amém. E a gente estava falando, no começo do programa, a gente até citou um pouco a Madonna, mas a gente está falando dela também, porque ela confirmou que vai vir ao Brasil. É! E vai fazer o show em Copacabana. Genial fazer um show aberto, porque muita gente que não tem condição de assistir o show de Madonna, e ela já veio para o Brasil várias vezes, vai ter chance de assistir. Vai ter chance. Eu não sei como é que a gente vai expandir, espalhar aquela praia ali, né? É, gente, vai ter que botar telão na praia inteira. É, vai ser uma loucura para vê-la de perto, quem é apaixonado, porque ela realmente tem uma relação com o Brasil muito legal. Depois que ela morou em Portugal também, os filhos falam português, acho que ela ficou mais próxima do Brasil. Você é fã dela há muitos anos? Desde os anos 80, desde o começo da carreira dela. Você tem uma fase dela que você mais gosta? Eu tenho muitas fases que eu gosto, mas eu acho que ela foi ficando melhor, 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 eu adoro o Ray of Light, adoro o Music, porque são álbuns que a princípio as pessoas estranharam um pouco. É, porque ela sempre inova, né, com os eletrônicos, que nem você, né? Você entrou no, né, no country, quer dizer, ela fez isso, Madonna fez e Music, lembra? Ela entrou com aquele violão, não sei o que, e aí ela vai e volta para a própria carreira, e agora com essa Celebration Tour, né, que é um deslumbre, que eu já vi muitas imagens. Uma coisa. Assim, tem as músicas emblemáticas dela, Laísa Bonita, Laísa Bonita, Black A Virgin, My Tearer Girl, Olha! É o que eu acho, é, as que ela veio cantando, que sustentaram a personalidade dela, né? Total. Sempre sendo uma mulher política, corajosa, interessante, né? E estranhavam, quando eu comecei a fazer os festivais de jazz no mundo, daí eu falava de Madonna. Estranhavam? Estranhavam, porque as pessoas preconceituosas com os artistas pop, né? Achando que você era MPB e não podia falar do pop. Eu achava que, é, festivais internacionais, eles achavam que eu tinha que... A brasileira não pode gostar do pop. É, achando que isso não era o adequado, vamos dizer, eu acho que... E a gente tem, a gente vive um outro momento, né, em que artistas são bons ou não em qualquer gênero. Sim. Eu acho que isso também é uma conquista, fora as mulheres, né, que ela é uma grande referência. Ela é. Como mulher.